Hoje é um dia extremamente emocionante. Eu tirei essa manhã para estar nesse tempo de honra a um grande nome, um grande homem do serviço público que era o doutor Osias Monteiro. Tive a honra de tê-lo na minha equipe de doze, no meu discipulado. Um homem dedicadíssimo, temente a Deus, por isso todos os nossos encontros. Não lembro de um encontro que nós temos feito, desde encontro com Deus, reencontro, nível 1, nível 2, nível 3, encontro de santidade, encontro de liderança que Osias não tivesse. Dependo da fonte da palavra de Deus, cuidando da sua vida e saúde espiritual, exatamente para poder desenvolver o serviço público com o caráter de sacerdócio que ele possuía. O presidente do Péia fez com que o nosso banco crescesse, se tivesse a dignidade de aparecer entre 100 importantes instituições bancárias do país. E ele conseguiu isso. Foi destaque, porque a primeira vez um banco estadual, e eram poucos bancos estaduais, ocupavam um ranking tão importante no país, como o nosso Banco do Estado do Amazonas, teve esse resultado na gestão de Osias Monteiro. secretário, até chamado de supersecretário, porque foi secretário de administração e planejamento no governo Eduardo Braga, que trabalhou em uma secretaria especial, que ainda não tinha um ministério ligado à biodiversidade. Ele deu a sua contribuição amazonense, como ele é, homem dedicado de família, esposo de Marisa Rodrigues, e que nós temos amor e carinho a toda essa família. O governador Wilson Lima, então, nos dá um grande presente, não só por conta da honra do nome da pessoa Osias Monteiro, mas a sensibilidade dele de entregar esse lindo residencial com as marcas do nosso país, um residencial patriota, que honra os nossos profissionais de saúde, que tanto tempo dedicam à sua vida, e cujos salários nunca dignificam, e é impossível chegar ao valor salarial a profissionais tão importantes que lidam com a nossa vida, mas em especial, lidou nos dias e dias da pandemia. Eles estão em contato de destaques, e essas mais de 190 unidades, exatos, 192 unidades, também contemplam os PCDs, pessoas com deficiência, prioritariamente. Então, é um dia de celebração, um dia de honra, e um dia muito interessante, no espírito, na alma, e na vida do amazonense e do povo de Manaus. E continuemos mais obras, dando habitação e uma vida digna para o nosso povo de Manaus. Vamos juntos! Legenda Adriana Zanotto